Oi crianças, hoje dia 11 de setembro, sexta-feira, chegou o final de semana, dia de curtir a nossa família, passear. Hoje nós vamos fazer atividade no livro de caligrafia, vamos continuar com o livro de caligrafia. Vamos abrir aí, por favor, na página 99, vou fazer a leitura das atividades com vocês. Vamos lá. Cuidado com o mosquito. Hoje nós vamos ver sobre o cué e o cuí. Então vamos lá. Chô mosquito. Cuidado com o mosquito da dengue. Sua picada é ruim, pode matar ou causar mal-estar. Para lá e para cá, ele está a voar. E com tão pouco tempo, já pode atacar. Febre e dores no corpo, os sintomas vão variar. Muitos dias de repouso, mas isso não pode ficar assim. Temos que entrar nessa guerra? Sim. Caixas d'água, baldes externas, mantendo-os tampados para evitar a sua larva. Conserve também as garrafas viradas, as plantas d'água na terra, sem água parada. Precisamos cuidar desse problema para vivermos em paz. Temos que acabar com esse dilema. Muito bem. Agora, eu quero que vocês leiam as sílabas cué, cuí e vocês vão copiá-las para mim. Minúsculo e ela em forma maiúscula, tá bom? Na página 100, está pedindo assim, ó. Leia a quadrinha e circule as palavras com cué de vermelho e as com cuí de azul. Então vamos lá. Então, vocês vão circular para mim todas as palavrinhas com cué de vermelho e todas com cuí de azul. Na três, está pedindo para você ordenar as sílabas e formar as palavras, porque estão o quê? Desembaralhadas. Então, são palavrinhas com cuí e são palavrinhas com cué. Bom, prestem atenção aí para vocês fazerem certinho. Na página 101, vamos na quatro. Complete as frases com as palavras do quadro. Então, você vai completar de acordo com as palavrinhas aí. Parque, brinquedo, quitanda e mosquito. Cinco, agrupe as palavras. Então, de um lado você vai para as palavras que escreve com cué e do outro as palavras que escreve com cuí. Então, é tanque, quilo, equipe, queixo, vaquinha, coqueiral, caqui, quitéria e quente. Essas são as palavras que vocês vão separar aí no grupo abaixo. E na página 102, na número 6, vocês vão ligar as sílabas às palavras correspondentes. Então, o cué você vai ligar nas palavras que escrevem com cué e cuí as palavras que escrevem com cuí, tá bom? Você vai ligar. E na 7, você vai completar o nome das figuras com cué ou cuí e depois copiar elas para mim aí na frente. Então, o primeiro aí é um leque, caqui, coqueiro, periquito, porquinho e queijo, tá? Então, façam aí a nossa atividade. Está muito fácil a nossa tarefinha de hoje e eu já volto com a correção. Então, crianças, agora vamos corrigir a nossa atividade de caligrafia. Então, na primeira, vocês vão somente fazer a cópia das sílabas cué e cuí, maiúsculo e minúsculo, ok? Muito bem. Na página 100, você vai circular de vermelho cué e de azul cuí. Então, ficou aí, ó, né? Vermelho, azul, vermelho, 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 azul, vermelho, azul, vermelho e azul, tá? Então, ficou dessa forma aí que é para fazer a número 2. Então, vamos lá, quais foram as palavrinhas que nós encontramos na número 3. Então, ficou aí, ó, máquina, jockey, quintal, quintal, aqui, ó, coqueiro, moleque e periquito. Então, ficou aí, ó, máquina, jockey, quintal, coqueiro, moleque e periquito. Então, essas foram as palavrinhas encontradas aí na número 3, ok? Muito bem. Na número 4, na página 101, vamos completar as frases aí. Então, ficou aí, ó, ó, o mosquito picou o menino. Carla e Bruna brincam no parque. Lucas ganhou um brinquedo novo. E na, e na, que tanda do seu Pedro tem frutas maduras? E não ficou assim, ó, mosquito, parque, brinquedo e quitandas, ok? Então, essa é a resposta correta aí da número 4. A número 5, crianças, é para vocês separarem as palavras com cué e com cuí. Então, ficou aí, ó, tanque, queixo, coqueiral e quente. Na família do cué, ficou essas quatro palavrinhas. Na família do cuí, ficou quilo, equipe, vaquinha, caqui e quitéria. Tá? Então, essa é a resposta correta aí da número 5. Muito bem. Na página 102, então, agora pediu para a gente ligar, né? Você vai ligar o cué, nas palavras com cué e cuí. Então, ficou lá, ó, queijo, vaqueiro, moleque, tá? Aí, na cuí ficou quintal, porquinho, quiabo e barquinho. Então, essa é a resposta correta aí da número 6, então, essa é a resposta correta aí da número 6, de ligar. Agora aqui, ó, na número 7. Então, você vai completar cué ou cuí. Então, ficou leque, então, leque. Cá, queijo, coqueiro, coqueiro, periquito, periquito, porquinho, porquinho, queijo. Então, essa é a resposta correta, tá? Cué, cuí, cué, cuí, 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 cué. Muito bem, crianças, essa é a resposta da número 7. Então, essa é a nossa atividade de hoje de caligrafia. Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.